Sim, eu poderia fugir, meu amor Eu poderia partir sem dizer pra onde vou Nem se devo voltar Sim, eu poderia morrer de dor Eu poderia morrer e me serenizar Ah, eu poderia ficar sempre assim Como uma casa vazia, uma casa sombria Sem luz nem calor Mas quero as janelas abrir Para que o sol possa vir Iluminar nosso amor Sim, eu poderia fugir, meu amor Eu poderia partir sem dizer pra onde vou Nem se devo voltar Sim, eu poderia morrer de dor Eu poderia morrer e me serenizar Ah, eu poderia ficar sempre assim Como uma casa vazia, uma casa sombria Sem luz nem calor Mas quero as janelas abrir Para que o sol possa vir Iluminar nosso amor Eu poderia morrer de dor Eu poderia morrer de dor Eu poderia morrer de dor Não esquecer pra se que se você for Tudo bem